É aqui, nos pontos mais altos da Serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro, que começa a trajetória de um dos rios mais poéticos da história da arte brasileira. Aqui nasce o Rio Piabanha. O Rio Piabanha nasce no município de Petrópolis. Vai serpenteando entre vales e planícies até desaguar no Rio Paraíba do Sul, na cidade de Três Rios. Nesse trajeto, ele percorre 80 quilômetros. Seu nome foi dado graças à grande quantidade do peixe piabanha que havia nele em tempos passados. Cidades importantes como Petrópolis e Três Rios são banhadas por ele. O progresso da região cresceu em suas margens, mas trouxe também alguns problemas com ele. Sendo um rio que atravessa regiões bem pitorescas, que intercalam vales e montanhas, ele tem atraído um grande número de visitantes, especialmente artistas que, fascinados pela beleza de suas paisagens, passaram a eternizá-lo em muitas obras. O grande incentivador da prática de pintar ao vivo, próximo ao Rio, foi João Batista da Costa. Um dos maiores paisagistas deste país, João Batista da Costa trouxe a identidade do piniquim para a pintura brasileira, desenvolvendo uma paleta com as nossas cores e, principalmente, valorizando as paisagens de nossa terra. Nessa matéria em especial, veremos os trabalhos do artista Edgar Walter, inspirados pelas paisagens do rio piabanha. Edgar Walter foi um pintor, desenhista e professor brasileiro que nasceu em 1917 e faleceu em 1994. Sua especialidade maior tornou-se a paisagem, apesar de ser reconhecido como retratista e observador de costumes. Tendo trabalhado em diversos países como Inglaterra, Itália, França e Austrália, tinha nas paisagens rurais de Minas Gerais e do Rio de Janeiro a sua maior fonte de inspiração. No estado do Rio de Janeiro, fez sucesso pintando belas cenas das margens do rio piabanha. Não há como não admirar seus trabalhos, aliás, belos trabalhos, produzidos principalmente nas redondezas de Petrópolis, seja nas manhãs frias de inverno ou em vaporosas tardes de verão. Edgar Walter soube captar muito bem todas as nuances desse rio, deixando obras que o eternizaram em diversos ângulos. A influência de João Batista da Costa sobre Edgar Walter foi dada pelo seu professor Oswaldo Teixeira. Tal influência não é somente de semelhança técnica, mas principalmente pelo gosto da paisagem brasileira, tornando-a única e incomparável. Todos os dois artistas representaram as margens do rio piabanha em diversos trabalhos e fizeram dele uma profunda declaração de amor à arte. E aí E aí E aí Obrigado.